Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre figuras de linguagem. Quais são as figuras de linguagem e qual o conceito de cada uma delas. Bom, a diferença, primeiro a gente, para entender um pouco de figuras de linguagem, a gente tem que entender a diferença entre o que é o sentido denotativo ou o sentido conotativo da palavra. No sentido denotativo a gente tem palavra com significação restrita. No sentido conotativo a gente tem palavra com significação ampla. Temos no sentido denotativo palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado e a linguagem comum. Já no sentido conotativo temos palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum e palavra usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva. Então a gente vai ver aqui as figuras de linguagem que são palavras utilizadas no sentido conotativo. O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são estratégias literárias que um escritor pode aplicar em determinado texto com o objetivo de fazer um efeito determinado na interpretação do leitor. São formas de expressão que caracterizam formas globais no texto. Dentre as figuras de linguagem nós temos o pleonasmo, que é vicioso e literário. No caso, o pleonasmo é uma redundância proposital ou não, e é em uma expressão enfatizando-a, como no exemplo. Enfermeira, estou com uma dor que dói muito. An, você está com pleonasmo. O, isso é grave em enfermeira, ou seja, ele vai falar da dor dele e ele faz o quê? Ele faz uma redundância, estou com uma dor que dói muito, para ele enfatizar propositalmente o que ele está sentindo. Temos também aqui outro exemplo de pleonasmo, morrerás morte, viu, na mão de um forte. Morrerás morte, também mais uma redundância, pleonasmo. E temos o pleonasmo vicioso, suba para cima, desça para baixo. O que é isso? É algo que é comum a gente dizer, é um vício de linguagem, na verdade. Normalmente, quando a gente sobe, é óbvio que é para cima, mas a maioria das pessoas fala, ah, sobe para cima, desça para baixo. Então, temos um pleonasmo vicioso. Temos também a prosopopeia, que é personificação ou animismo. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Como, por exemplo, a lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então, eu dou uma personificação a um ser inanimado, nesse caso aqui, a lua. Temos também o eufemismo. Usamos eufemismo sempre que usamos uma palavra ou expressão em lugar de outra, que consideramos desagradável ou chocante. É o que acontece quando substituímos morrer por parte desta para melhor. Então, a gente substitui, geralmente, uma palavra que a gente acha pesada ou chocante por uma expressão que alivia aquela palavra. Como, por exemplo, também, ir para junto de Deus, descansar e outras expressões semelhantes, quando a gente se refere a quando alguém morre. No exemplo, nerdzinho, o que você acha do meu desenho? E aí, ele fala, acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica, para ele não dizer que ele não gostou do desenho, que ele achou feio o desenho. Ele utiliza uma expressão, ou seja, um eufemismo, para, no lugar de dizer que está feio, aquele desenho. Temos também a onomatopeia. Significa imitar um som com fonema ou palavra. Ruídos, gritos, sons de animais, barulho de máquinas, etc. São de entendimento universal. Como, por exemplo, aqui. Temos aqui, boom, nhan, crush. Sempre sons de bomba, ups. Quando algo de errado acontece. Tem ali também o blá, 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 que representa a conversa entre uma pessoa e outra. Temos também a onomatopeia de, por exemplo, o ruído de um animal, cachorro, uau, uau, do gato, miau. Então, são representações na escrita de algum som. A antítese é uma figura de linguagem, ou seja, uma figura de estilo, que consiste na exposição de ideias opostas. Ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Por exemplo, não existiria som se não fosse o silêncio. Então, som e silêncio são palavras opostas. Eu tenho aqui, no caso, uma comparação entre palavras opostas. Eu tenho aqui uma antítese. Não existiria luz se não fosse a escuridão. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, uma comparação entre palavras opostas. Luz e a escuridão. A metáfora, que é, no exemplo, é uma transferência de significado de um termo para o outro e se baseia em semelhanças. É o emprego de uma palavra fora do seu sentido próprio. Eu tenho como base uma comparação subentendida, já que a conjunção não aparece. Como no exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Tenho aqui também, mulher boa, estrada ruim. Ou seja, bonita, legal, inteligente, amiga, cheia de curvas e surpresas. Esburacada, terrosa, feia, pedágio caro. Então, ele faz uma comparação entre mulher e estrada, utilizando a metáfora. Como aqui também, ele utiliza uma metáfora para descrever como é o pensamento dele. E o pensamento é um rio subterrâneo. Outro exemplo aqui, Brasília é uma estrela espatifada. Para ele falar da característica de Brasília, ele utiliza também uma metáfora, algo subjetivo, para representar uma característica de Brasília. Comparação. É mais facilmente entendida como uma aproximação de dois termos que se assemelham. É diferente da antíntese. Temos textos opostos, agora a antítese. Agora nós temos textos parecidos, que se assemelham. Então, eu vou fazer uma comparação entre eles. Como um exemplo, é que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa. Então, eu já faço aqui uma comparação entre o sorriso e a orquestra. Então, eu já tenho termos que se assemelham para fazer essa comparação. Temos também a ironia. É um instrumento de literatura ou de retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa. Deixando a entender uma distância intencional entre aquilo que dizemos e aquilo que realmente pensamos. No caso, não diga meu amor, moça linda, bem tratada, três séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, aqui nesse caso eu vou utilizar a ironia. Ele está sendo irônico para falar da mulher, no caso. E aí ele utiliza, na verdade, a ironia utiliza de uma forma, mas na verdade ele está querendo dizer o contrário daquilo que foi dito na escrita. Como ele diz, moça linda, bem tratada, três séculos de família, burra como uma porta, um amor. Ou seja, ele estava, quer dizer, sendo irônico em dizer que ela era um amor. Hipérbole. É a figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero. Quando eu quero exagerar algo, eu utilizo, no caso, uma hipérbole. No exemplo, está muito calor. Os jogadores estão morrendo de sede no campo. Quero exagerar que os jogadores estão com sede, eu digo, estão morrendo de sede no campo. No exemplo aqui, shampoo para cabelos fortes. Eu tenho aqui, no caso, uma hipérbole na imagem, que é representada na imagem. Então, a mulher segurando, esticando o cabelo da outra, representando que o cabelo é forte. E aí ela segura, se sustenta de um penhasco pelo cabelo do outro. Tudo isso para fazer a propaganda de um shampoo para cabelos fortes. Temos também a gradação, que consiste em expor as ideias em ordem crescente ou decrescente. Como no exemplo, tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Outro exemplo, o trigo nasceu, cresceu, espinhou, amadureceu, colheu e mediu-se. Então, é sempre quando eu vou fazer, quero dar uma ordem àquilo que se escreve. Pode ser de maneira crescente ou de maneira decrescente. A sinestesia, que é uma figura de estilo ou semântica, mais utilizada na literatura também, que designa a união ou junção de planos sensoriais diferentes. No caso, a visão, audição, olfato, paladar e tato. Como exemplos, o brilho macio do cetim, que eu uso aí no caso a visão, mais o tato, porque eu falo do brilho, aquilo que é visto, e macio, aquilo que é sentido pelo tato. O doce e afago materno, o paladar, mais o tato também. Verde, azedo, tem uma visão, a cor, azedo, paladar. Aroma, gritante, olfato, que é o que eu sinto, o aroma, e gritante, no caso a audição, que eu escuto. Então, é sempre a utilização dos sentidos, dos quatro sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Temos também a metonímia, consiste em empregar um termo em lugar de outro, havendo entre ambos uma relação de sentido. Como no exemplo, eu posso fazer, ao invés de eu colocar a obra, eu coloco o autor. O autor pela obra, gosto de ler Machado de Assis. Ou seja, gosto de ler a obra literária de Machado de Assis. Também o inventor pelo invento. Edson ilumina o mundo. Quem ilumina o mundo são as lâmpadas, que foi criado por Thomas Edson. Símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz. Ou seja, não te afastes da religião, que é representada a cruz, que representa Jesus. Então, eu falo, não te afastes da cruz. Lugar pelo produto do lugar. Não tirava o panamá da cabeça. Ou seja, não tirava o chapéu. Efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte. Ou seja, Sócrates tomou veneno. A causa pelo efeito. Também moro no campo e como do meu trabalho. Enquanto o que é interpretado. Moro no campo e como o alimento que produzo. Continente pelo conteúdo. Como beber o cálice todo. Ou seja, beber todo o líquido que estava no cálice. Instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones foram atrás dos jogadores. Ou seja, os repórteres foram atrás dos jogadores. Parte pelo todo. Várias pernas passavam apressadamente. Várias pessoas passavam apressadamente. Gênero pela espécie. Os mortais pensam e sofrem nesse mundo. Ou seja, os homens pensam e sofrem nesse mundo. Temos também o singular pelo plural. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seus direitos. Ou seja, as mulheres foram chamadas para ir para... As mulheres foram chamadas. Não apenas uma mulher nesse caso. Marca pelo produto. Minha filha adora Danone. Minha filha adora o iorgute que é da marca Danone. Espécie pelo indivíduo. O homem foi à lua. Ou seja, alguns astronautas foram à lua. Símbolo pela coisa simbolizada. No caso, a balança penderá para o teu lado. Ou seja, a justiça ficará do teu lado. No caso da marca pelo produto, é quando a marca vira o nome daquele produto. Como a gente viu ali no caso Danone. Nós temos outros tipos também que é bem comum. No caso, o bombril nada mais é do que a chamada esponja de aço. O comum é falar bombril, que é uma marca. Mesmo que seja a solã ou ainda que seja uma palha de aço. Todo mundo chama ali de bombril. Quando na verdade o bombril é apenas a marca da bucha. Cotonete. O cotonete na verdade é uma marca. Que foi uma marca criada pela Johnson & Johnson. Que o nome correto é artes de algodão flexível. Situação semelhante à do bombril. Ninguém pede uma arte flexível. Sempre pede um cotonete. A maizena. Que até em programas de culinária é comum ouvirmos a cozinheira citar maizena. E não amido de milho. Maizena também é uma marca do grupo Unilever. Então, sempre na troca da marca pelo produto. O band-aid também. Foi a Johnson & Johnson. Que deve ter uma divisão bem remunerada para criar esses nomes e marcas. O band-aid é mais um sinônimo de curativo para adesivo. Um jipe. Nem todo carro off-road pode ser chamado de jipe. Pois trata-se de uma marca e não do tipo de carro. E todo mundo chama o carro como um jipe. Na verdade, ali é uma marca. É o chiclete, né? Que é o chiclete. Criado pela marca da Adams para o verdadeiro nome do produto. Que é goma de mascar. Mas muita gente chama de chiclete por conta da marca que era chiclete. Mais um caso de marca que virou sinônimo. Ninguém compra goma de mascar. Ninguém pede. Me dá uma goma de mascar. É muito raro. Se vier alguém pedindo goma de mascar e sim, chiclete. A parte pelo todo. Ou seja, quando eu pedi a mão em casamento. Você quer pedir a pessoa em casamento. Você fala, me dá a mão. Sua mão em casamento. É instrumento pela pessoa que utiliza. Ela é um bom garfo. Bom, em resumo. As figuras de linguagem são recursos de nosso idioma. Para tornar as mensagens que emitimos mais expressivas e significativas. Tais recursos podem ampliar o significado de uma oração. Assim como suprir lacunas de uma frase com novo significado. Sempre que a gente quer tornar expressivo aquilo que é dito. Ou também utilizado muito na literatura. As figuras de linguagem. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima.